Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir novos ministérios, novos ministros e novas medidas para economizar e dar mais eficiência à administração do governo. Presidenta Dilma anuncia a redução de oito ministérios e corte no seu próprio salário e no de ministros. Articulação política. Em reforma administrativa, a presidenta também amplia a participação da base aliada na composição do governo. Ministros de nove partidos vão comandar as pastas. E domingo é dia de eleição para os conselhos tutelares em todo o país. Hora de escolher quem vai defender os direitos da criança e do adolescente. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!